Bem pessoal, o Paypal está com a promoção, oferecendo cupons de R$50,00 e R$25,00 de desconto. Essa promoção expira em 30 de setembro de 2022. Está dizendo que você acaba de ganhar um cupom de R$50,00 para compra em qualquer valor com Paypal. Clique em salvar oferta, use login e sente sua conta do Paypal e a oferta estará disponível na sua carteira. Quer dizer, você tem que ter uma conta no Paypal e está logado. Essa é uma oferta válida somente para titulares das contas do Paypal Brasil, que receberam diretamente do Paypal e e-mail correspondente a esta promoção. Eu não recebi esse e-mail, mas de todo modo eu tentei resgatar aqui e não consegui. Diz que eu não era... Deixa eu ver qual é a mensagem aqui. Talvez isso não seja elegível para esta oferta. De todo modo, sim. Eu tentei tanto no cupom de R$50,00 quanto de R$25,00, mas não fui contemplado. Vou deixar o link na descrição para quem quiser tentar. De repente, alguém aí, algum de vocês, pode ser que seja contemplado com R$50,00 ou R$25,00. É para ser usado em qualquer tipo de compra, em qualquer lugar que aceite o Paypal. Enfim, eu não consegui, mas quem sabe alguém aí consegue. Bom pessoal, então é isso. Valeu, até o próximo. Tchau.